E olha, a Polícia Civil de Regente Feijó fez hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas. Onze pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Rubens Nakato está na delegacia e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, essas onze prisões efetuadas aí, a maioria aqui em Regente Feijó. Houve também cumprimento de mandados em Presidente Prudente e também no município de IEP. Além de onze pessoas presas, são nove homens, duas mulheres, ainda dois menores que estão apreendidos na operação realizada hoje. As investigações começaram lá em novembro do ano passado, depois que a Polícia de Regente Feijó começou a receber denúncias, informações sobre o tráfico de drogas aqui na cidade. Durante todo esse tempo, essas pessoas vinham sendo monitoradas e hoje elas foram capturadas pela Polícia. Na verdade, foram doze mandados de prisão expedidos pela Justiça. Ainda uma pessoa foragida, mas a Polícia ainda continua fazendo diligências, enfim, atrás aí de mais esse suspeito. Viu? Essas investigações aí, muitos desses presos já tinham envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com antecedentes criminais com relação a isso. E agora o próximo passo, segundo informou pra gente o delegado responsável por todo esse trabalho, informou que a perícia vai analisar celulares também que foram apreendidos com essas pessoas, com esses suspeitos, pra se chegar a novas conclusões, saber mais aí sobre essa questão do tráfico de drogas aqui na cidade. Esse é o próximo passo dessas investigações. E aqui na delegacia em Regente Feijó, onde a gente está agora, os presos permanecem aqui e o delegado tá fazendo todo o trâmite pra transferência e logo mais eles serão transferidos. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Regente.